Explode a emoção que vem da francesa O boi do Palmares já chegou Brilho de alegria, velhos das estrelas Meu boi caprichoso é buzeiro de amor Faz tremer o coração, reluzente perfeição O negro da noite reflete na testa do boi campeão Dias não vão cantar e nos versos declarar Caprichoso é só voz encurtida no peito da selva de amar Eterno sentimento que corre nas veias as minhas paixão Vem da festa da Piracema azulada Que lindo! Galera! Constelação de gente da arquivancada Formando imenso rio de voz Eu sou caprichoso, mas que caprichoso Pra sempre sou caprichoso Sou caprichoso Foi, 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 foi caprichoso Meu eterno amor Sou azul caprichoso Sou caprichoso Foi, foi, foi caprichoso Meu eterno amor Sou azul caprichoso Faz tremer o coração, reluzente perfeição O negro da noite reflete na testa do boi campeão Dias não vão cantar e nos versos declarar Caprichoso é só voz encurtida no peito da selva de amar Eterno sentimento que corre nas veias as minhas paixão Vem da festa da Piracema azulada Que lindo! Galera! Constelação de gente da arquivancada Formando imenso rio de voz Formando imenso rio de voz Eu sou caprichoso, mas que caprichoso Pra sempre sou caprichoso Sou caprichoso Foi, foi, foi caprichoso Meu eterno amor Sou azul caprichoso Sou caprichoso Sou caprichoso Foi, foi, foi caprichoso Meu eterno amor Sou azul caprichoso Sou 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 un holiness Sou caprichoso Sou um